Fala nação bugrina, amigos torcedores do Guarani e amigos torcedores de outros clubes que sempre nos acompanham, sejam muito bem-vindos a esse pós-jogo de Guarani, aliás, de esporte 4 Guarani 0, jogo realizado nesta quinta-feira, dia 24 de outubro, na Ilha do Retiro, em Pernambuco, hein? Cacetada, hein? 4x0, impressionante. Mas, ó, deixa o seu like aqui em nosso vídeo, deixa o seu like agora, não se esquece, vamos lá, bora? Deixa o seu like porque é importante pra gente. Se inscreve em nosso canal se você ainda não é inscrito, e já deixa aqui em cima, ó, se inscreve no nosso canal Sempre Guarani Lives, porque as lives do intervalo sempre estão sendo realizadas por lá, e já tá bombando lá também, hein? Muito bom, muito obrigado. Vamos lá, então. Bom, o Bugri, pra começar, voltou ao plano normal nesta quinta-feira na Ilha do Retiro. Segue com seus 31 pontos, e são cinco distâncias do CRB, que é o primeiro time fora da zona do rebaixamento. O Bugri iniciou bem o jogo defensivamente, mas errava passes no meio e no ataque. Teve boas oportunidades no começo da partida, porém, não teve qualidade suficiente pra botar a bola na rede. Ou seja, o time não começou atrás esperando o jogo como era em outros jogos fora do brinco de ouro. Mas também não deu certo, né? O esporte veio pra cima desde o começo, e num belo passe de letra do Barleta, ele abriu o placar aos 29 minutos aí do primeiro tempo. Na minha opinião, minha opinião, não sou dono da verdade, vou deixar bem claro já. Um goleiro de melhor qualidade pegaria essa bola, mas essa é só a minha opinião. Muito bem. A partir daí, o Bugri desandou de vez e tomou mais dois em seguida. O Barleta recebeu na entrada da área e bateu forte para ampliar aos 39 ainda do primeiro tempo. E, entregue totalmente desorientado, o Guarani não reagiu e ainda viu Felipinho receber livre na área e fazer o terceiro aos 45 minutos, fechando o primeiro tempo. Já no segundo tempo, com a vantagem absurda de 3x0, o esporte deixou a bola com o Guarani nos primeiros minutos e chegou a assustar na cobrança de falta de Pierre, que obrigou Kaique França a jogar para escanteio. Com o passar do tempo, o ânimo do Guarani foi caindo e o esporte voltou a tomar conta da partida. Após trocas, o esporte teve mais perigo, depois das substituições. O Zé Roberto recebeu na área e parou em Vladimir. Depois, Leni Lobato parou no travessão. A pressão surtiu efeito e o esporte transformou a vitória em uma bela goleada aos 43 do segundo tempo. Após cobrança de escanteio, Chico chegou, pegou a bola na sobra e fechou o placar na Ilha do Retiro 4x0. Sobre as estatísticas do jogo, o Bugri teve 53, aliás, o esporte teve 53% de posse de bola e o Bugri 47. Bom, vamos ver então as notas do site de estatística SofaScore. Vamos reagir a elas, né? Aí pra vocês. Vladimir 5.9. Pra mim, cara, esse cara nunca mais vestia a camisa do Guarani, que isso. Mas vamos lá. Ian Henrique 6.2, Douglas Bacelar 6.5, Mateus Salustiano 6.6, Jefferson 6.6, Heitor 6.1, Gabriel Bispo 6.7, Mateus Bueno 6.8, João Victor 6.5, Luandia 7.4 e Caio Dantas 7.4, técnico Alain Al 5. Vamos às notas, então, dos reservas, dos suplentes que entraram aí depois. Reinaldo 6.9, Marlon Maranhão 6.5, Pierre 6.6, Bruno Mendes 6.5, Lucas Adeus 6.2. O Bugri volta a campo para enfrentar o Novo Horizontino na próxima terça-feira, dia 29 de outubro, às 21h30, no Brinco de Ouro da Princesa em Campinas. O Guarani atuou hoje com Vladimir, Ian Douglas Bacelar, Matheus Salustiano, depois Lucas Adele e Jefferson, Gabriel Bispo, Matheus Bueno, depois Pierre, Heitor, depois Reinaldo, Luandias, depois Bruno Mendes, João Victor, depois Marlon Maranhão e Caio Dantas, o técnico Alain Al. Esporte 4 Guarani 0 pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B 2024, nesta quinta, dia 24 de outubro, 21h30, na Ilha do Retiro, em Recife. O árbitro Alex Gomes Stefano e os assistentes Luiz Cláudio Regazzoni e Hugo Filemon Soares Pinto Todos, do Rio de Janeiro. No VAR, Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro, do Rio Grande do Norte. O público na Ilha do Retiro, 24.846 torcedores. Vamos então aí a nossas considerações finais do pós-jogo. Bom, vamos lá. Ilha do Retiro lotada. Esporte brigando pelo título, não só pelo acesso. O Bugri entrou em campo bem, com bons toques de bola e chance de abrir o placar. A partir do momento que tomou o gol, desandou geral, Jefferson marcou de lado, uma bola enfiada, e Vladimir, mão de alface, é a receita do fracasso. E aí, gente, isso desanima o time, né, cara? Você toma um gol desse, o time que estava bem em campo, cara. Desanima. Desanima. Desanima qualquer um. O Esporte fez a parte dele, Barleta deitou na defesa do Guarani. Essa é a real. E não fizemos mais porque... Eles não fizeram mais porque tiraram o pé no segundo tempo. Senão cabia mais. O Bugri não teve reação e ainda tomou mais um. É incontestável a vitória do Esporte, nem vou falar nada, que segue a passos largos aí rumo à Série A, com todo o merecimento. Competência deles. Quanto ao Bugri a juntar os cacos para enfrentar o Novo Horizontino, em Campinas, e tentar encerrar essa Série B com o mínimo possível de dignidade. Aproveitando aí o termo que eu citei, dignidade, vamos já pensar em não escalar mais os jogadores que não dá mais para aguentar. Agora eu vou precisar da ajuda de vocês para saber se vocês concordam, se querem colocar mais jogadores nessa lista de jogadores que a gente não aguenta mais, que não dá mais. Eu vou citar aqui Vladimir, Reinaldo e Jefferson, que jogaram hoje. Digam outros aí para a gente. Vem? Deixe o seu like, se inscreva em nosso canal, se você ainda não é inscrito. Campinas tem dono, quem nasceu, associação, nunca será futebol clube. Avante, meu Bugri, na vitória ou na derrota, hoje e sempre. Guarani, ninguém apaga a nossa estrela. Mais uma vez, muito obrigado a todos os nossos inscritos do canal, sempre muito amigos, sempre sensacionais com a gente, torcedores de outros clubes, como eles gostam do Guarani, eles têm um carinho especial com a gente. É sempre sensacional. Muito obrigado pelo sucesso da live do intervalo, com a live do intervalo, que migrou para outro canal e está tendo o mesmo sucesso. Muito obrigado, tudo isso devo a vocês. É sempre muito bom, é sempre gratificante. Muito obrigado mesmo. E é isso, né, gente? Vamos em frente, que a vida é assim. Grande abraço, amigos. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho